Fala aí galera do canal da Adapto G, estou aqui na Elevation Fitness, onde eu estou treinando. Vamos fazer um vídeo pra vocês avaliando o meu shape, porque está chegando o grande dia, o Mr. Olympia. Eu consegui classificação, estou aqui com o meu coach, Brian, ó. Ele vai avaliar o meu shape e vamos passar tudinho pra vocês. O que vai acontecer nessas 5 semanas? 5 semanas. 5 semanas para o Mr. Olympia, o que que falta pra Tati ficar em top 5 no Mr. Olympia, será? Isso. Vem, vem, acompanha, vem com a gente. Apresento pra vocês o meu coach, o Brian, e aí? Fala galera do canal da Adapto G, hoje vamos avaliar o shape da Tati, estamos com 5 semanas, 4 dias para o Mr. Olympia, vamos ver o que a gente precisa arrumar com o shape dela, que pontos fracos elas tem, para que ela possa chegar em seu melhor shape em esta versão do Mr. Olympia, que é o inaugural da Wellness em o Mr. Olympia. Você tá pronta? Eu acho que estou. Então gente, fiquem aí, vamos avaliar o shape dela um momentico, a ver o que a gente vai fazer. Tá? Tati, por favor. Vamos. Tati, por favor. 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 e relaxar. o quadríceps é muito forte, então a gente também quer arrumar um pouco o volume de seu posterior. Obviamente a gente com 5 semanas não vai conseguir agregar muita massa muscular mas a gente tenta deixar o físico dela o mais harmonioso possível para o campeonato. Acho que a Itachi tem uma linha muito bonita quando já todo encaixa e fica 100% certo, acho que vai ser uma linha e uma estrutura muito difícil de todas as décadas. Porque a Itachi é muito feminina e, felizmente agora em esta categoria em esta temporada Wildness, não tem um padrão certo ainda para o Mr. Olympia. Se você pintou as campeonas atuais de diferentes campeonatos, todas tem um shape diferente. Não tem algo específico ainda que se fosse falar, esse é o padrão. Então, vamos levar algo diferente com a Itachi para que ela já dê um padrão novo a Itachi, para ela dar um estándar novo para os americanos seguirem. Fala galera do canal Adaptor G, esse é o Manu Lucas Pena chegando para mais um vídeo. Se você está chegando aqui nesse vídeo agora, seja muito bem-vindo à Expo do Olímpia, mano. Estamos no Olímpia oficialmente, fico muito feliz de estar aqui no canal, abrindo mais um vídeo para vocês, cobrindo um pouquinho aqui do evento. Então já fica de boa, senta a mão no like, vem fazer parte da família Adaptor G, que está crescendo. e vamos nessa. Nós temos uma competidora do time, a Itachi, o time Adaptor G, que vai subir na categoria Wellness já já. E a gente está aqui na frente do palco. E vamos mostrar um pouquinho para vocês, torcer por ela. E é isso, mano. Vamos dar uma olhada no evento, vem comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí